Salve galera, Douglas Bullet Nare com mais um vídeo para o canal de Last Day. Antes de começar o vídeo, vou dar um salve para dois inscritos no canal. Lucas Seis, um grande salve, ele está sempre comentando. E Wendell Gamer, um grande salve para os dois. E mais um aviso, acabei de criar um grupo do Whatsapp sobre o jogo do Last Day. Então, está na descrição do vídeo, só pegar e entrar lá para trocarmos uma ideia. Hoje a invasão é do hotel, galera. Não tem nenhum vídeo no canal, a gente vai invadir no hotel. Então, a gente vai invadir ele hoje, vamos ver o que a gente consegue. Vamos com tudo galera, sucesso! Galera, chegamos aqui, deixa eu mudar essa habilidade aqui. Vou colocar de auto-cura, tá? E vamos ver aqui... Nossa, faz tanto tempo que eu vim aqui no hotel, que eu nem sei. Vou pegar esse zumbizão aqui, pá! O outro já viu a gente. Não tem problema. Já vamos chegar aqui na sorrateira. Sorrateira, né? Vamos ver aqui. Lembrar o lixo. Opa! Uma pilha aqui. Eu vou deixar esses itens por aqui, tá? Depois eu trago. Vamos... O zumbi já levantou ali. Eu não quero nem saber, mano. Vem que vem. Vamos limpar aqui fora primeiro. Vamos ver os itens que a gente consegue aqui fora primeiro, tá galera? Opa! Vem cá! Zumbi rápido! Opa! Já viu a gente aí? Show! Vamos ver aqui pegar esses itens aqui do zumbizinho. Olha! Já pensei que era o carro aqui muito louco. Vamos... Opa! Aqui galera! Vamos lá! Fuça, fuça! Olha! Aqui eu só não quero... Mas vamos pegar tudo, tá? Separa os itens aí. Vamos buscar essa churrasqueira aqui novinha, daora, bonita. Carvão. Não, carvão não. É carne. Hum... Pra cá eu acho que não tem mais nada, né galera? Não tem mais nada ali no cantinho? Tem? Não? Então vou mostrar a volta e a entrada dentro do hotel, tá galera? Ó, tem bastante madeira aqui pra gente farmar. Vocês viram que eu já trouxe umas machadinhas. Sempre bom se trazer machadinhas, tá galera? E pra poder abrir as portinhas também que precisa, tá? Então já vamos levar já esse... Até um certo ponto. Que eu vou ter que levar de qualquer jeito. Tem zumbi ali dentro. Vamos deixar aqui. Jogue aí mesmo. Vamos lá, jogue aí. Ó, caramba. Tem que deixar aqui mesmo. Vai, vai, vai. Aqui mesmo. Vamos matar os zumbis ali. Ah, eu pensei que dava pra vir na manha do gato. Ó, não vai dar esse aqui também. Ele vai dar a volta. Beleza. Vamos já pegar os itens aqui. É um bar, né? Opa, ó. Um suquinho ali de... De frutinhas. Vem cá você. Eliminado. Outra portinha aqui. Vem cá você. Certo. Força, força. Ó a ventiladora ali girando. Fonezinho. Eu não vou nem usar esses itens aqui, tá? Vamos pegando. Vou colocar já eles aqui. Ó. Vou colocar tudo. Beleza. Mas eu vou pegar esses machadinhos aqui. Coloca esses outros itens, tá? Vou pegar esse aqui também, né? Não sei como é que vai tá. Aqui eu acho... Aqui é bem facinho, né? Não é difícil não. Vou mostrar a levar esse... Vou pegar esse aqui. Bateu. Opa, agora explode. Nossa, a penca de zumbi saiu. Vem cá, vem cá. A gente é mal, ó. Do mal. Vamos comer esse... Tem um aqui. Vamos já nele. Vamos lá, cenouritas. Lacrimosa. De frente comigo não. Hum. Acho que a única chance que ela tinha era correr, galera. Era a única chance que tinha, tá? Essa força. Vamos comer aqui. Tá. Vem cá. Eita. Hum. Opa. Prendi por trás da porta. Pera. Toma. Tem dois zumbis. Tem um aqui escondido. O malandrinho estava escondido. Estourou a porta. Vocês viram, galera? Que droga. Opa. Vamos pegar tudo. Tudinho. O malandrinho estava escondido. Estourou a porta. Vocês viram, galera? Que droga. Aqui. Tem um zumbi aqui nem viu a gente. O bom dali é que a gente nem gastou machadinha para abrir. Vem cá. Agora eu vou gastar machadinha. Vem cá. Agora eu vou gastar machadinha. Vem cá. 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 E aqui tem mais um. Finalizando os... Finalizando todos os quartos aí. Câmera. Faz tempo que eu não acho câmera. Eu só uso para... Na recicladora. Nem sei se serve para outra coisa. Tem um bichão aqui. Deslizado. Nossa. Nossa, vamos trocar. Caramba, eu tenho sorte de ficar preso, né, galera? Meu pai amado. Opa, dropou um relógio. Abre, abre aqui. Beleza, devil. Eita, eu nem vi esses aqui. Nossa, eu nem vi esses aqui, galera. Beleza. Enchei um pouco de sangue aqui. Ah, fuça, fuça. Agora sim, é carvão, madeira. Não tem nada ali. Tem mais um. Escoa. E eu acho que é isso, né, galera? Já fuçou tudo aqui. Vamos ter outro quartinho aqui. Opa, errei. Só tem um caidão ali, dormindo, de boas. Abri aqui, fuça, fuça, guarda-roupa. Uma granada. Eita, eu não quero isso, nem isso. Não quero voltar lá pra ir, nem isso. Então, deixa esses itens aí, tá? E foi isso. A gente já finalizou aqui o hotel. Fácil, fácil. Já abriu? Certo? Fácil, fácil, galera. O hotel, tá? E aí, finalizamos. Vamos ver que a caminhonete aqui mostra. Então é isso, tá, galera? Olha os itens que a gente conseguiu aqui. E aí, eu agora vou farfumar essas madeirinhas aqui. Aumentário lotado. Vamos, vou deixar farfumando aqui, tá? Vou deixar no... Acelerar o vídeo pra ver quantas madeiras a gente consegue farfar. Acelerar o vídeo pra ver quantas madeiras a gente consegue comer? Acelerar o vídeo pra ver quantas madeiras a gente consegue ver quantas animais. E aí, eu não quero fazer quantas metas em casa. Então é isso galera Acabamos aqui Farmamos tudo Esses foram os itens Viu bastante madeira ainda Show de bola Vou levar tudo lá para a moto Eu acho que a gente consegue levar esses itens Tudo aqui Consegui com a moto toda Tem bastante bagageira Aqui galera Que estouro Para levar é tudo Vamos ver se vai caber tudo Tem uma gasolina ali Que eu devia ter deixado em casa Faltou pouco para a gente levar tudo Levando em consideração que eu não vou levar isso Tem itens aqui Que a gente não precisa levar Tá galera Para não voltar mais aqui Nessa carne aqui Então os itens que eu vou levar Vão ser esses Estão Ponteira Carvão Beber esse suquinho de fruta Aqui O pão tem bastante Os outros tem bastante Frutinha eu não quero Vou comer tudo Então é isso galera Esses itens eu vou deixar eles aqui Esse aqui eu vou trocar pela semente E finalizamos o vídeo por aí Finalizamos o hotel Espero vocês aí no próximo vídeo Galera comentem aí o que vocês acharam section 10 E aí 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 O que é isso?